Pai, ultimamente ando tão cansado As forças já tem me faltado Muitas vezes penso em parar As tuas promessas trago à memória Pra que me possa trazer esperança Tô precisando só desabafar Preciso entender que nada é no meu tempo Que muito aprendi em meio ao sofrimento E não me deixou jamais E não me deixou jamais Por meio da dor o Senhor me ensinou No anonimato me capacitou Fugir do processo, anular o projeto Se não fosse tua mão Eu não teria vencido Eu já tinha desistido Mas tua vontade vai prevalecer Faz o teu querer Faz o teu querer Se não fosse pela tua graça Pra manter a chama do meu coração Mesmo tão cansado Eu não vou parar Fiz uma promessa a ti No altar Preciso entender que nada é no meu tempo Que muito aprendi em meio ao sofrimento E não me deixou jamais E não me deixou jamais Tu não me deixou jamais Por meio da dor o Senhor me ensinou E no anonimato me capacitou Fugir do processo Fugir do processo Anular o projeto Se não fosse tua mão Eu não teria vencido Eu já tinha desistido Mas tua vontade vai prevalecer Faz o teu querer Faz o teu querer Se não fosse pela tua graça Pra manter a chama do meu coração Mesmo tão cansado Eu não vou parar Fiz uma promessa a ti No altar Circunstâncias não irão paralisar minha fé Eu conheço que sou tua graça Pra me manter de pé Foram muitos desafios Mas eu prossegui Por isso estou aqui Jesus estou aqui Os problemas estão tentando calar minha voz Reservi este momento Pra ficarmos a sós Apesar de tão cansado Eu não vou parar Se não fosse tua mão Eu não teria vencido Eu já tinha desistido Eu já tinha desistido Faz o teu querer Faz o teu querer Faz o teu querer Se não fosse pela tua graça Pra manter a chama do meu coração Mesmo tão cansado Mesmo tão cansado Eu não vou parar Fiz uma promessa a ti Fiz uma promessa a ti No altar Fiz uma promessa a ti Fiz uma promessa a ti No altar Amém